Quase duas mil casas da nossa região já ficaram sem energia este ano por conta de problemas causados pela queda de balões na rede elétrica. Uma prática criminosa que pode causar problemas ainda maiores, como incêndios em mata ou na área urbana. Soltar balões é crime e quem for flagrado pode ser preso e multado em até 5 mil reais. Acontece que para as autoridades, identificar esses criminosos é um desafio. Normalmente eles se reúnem em grupos muito bem organizados e usam a internet para articular os encontros. Papel de seda, fogos de artifício e uma estrutura feita com varetas de madeira e bambu. Esse material foi usado na confecção deste balão de 8 metros, apreendido pela polícia ambiental neste mês em Taubaté. Cinco homens foram detidos no bairro Santa Luzia, suspeitos de soltarem o balão que sobrevoava o bairro. O artefato foi encontrado em chamas sobre a mata. A lei federal de fevereiro de 98 prevê como crime ambiental não apenas soltar o balão, mas também fabricar, transportar, capturar e vender. A pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção, além de uma multa de 5 mil reais. Mesmo sendo uma atividade ilegal, a prática é bastante comum. Nosso foco principal é a parte preventiva e a gente acaba fazendo operações para poder coibir esse tipo de crime na região. A principal dificuldade é conseguir pegar e capturar os indivíduos que estão fazendo esse crime por meio de... Eles são bem organizados, então se comunicam por forma de aplicativo de celular. No dia 7 de julho, a apreensão foi em Pindamonhangaba, um balão de mais de 30 metros de altura. Em São José dos Campos, entre abril e junho, foram registradas mais cinco ocorrências. Se lá no alto eles até enfeitam o céu, aqui embaixo geralmente o estrago é grande. Chegar até o ponto certo onde os balões caem nem sempre é fácil. As dificuldades que a gente pode enfrentar seria, dependendo da localização que o balão cai, o acesso, às vezes área edificada, às vezes em comunidades mais carentes, a parte de acesso de viatura. Em muitas ruas estreitas a gente não consegue entrar e fica difícil para a gente chegar com o nosso equipamento, com água para combater o incêndio. E o maior risco é a propagação, dependendo do tipo de residência, a estrutura da residência, se for feita de madeira, às vezes madeirite, para lastrar o incêndio é uma facilidade enorme. Sem falar nos prejuízos à população e ao meio ambiente. Segundo a concessionária EDP, de janeiro a junho deste ano, foram 12 ocorrências envolvendo balões. 1.600 clientes ficaram sem energia no Vale do Paraíba e litoral. Essas ocorrências, o maior risco para nós, são quando esses balões atingem locais, pontos de maior risco à segurança, como redes elétricas, muitas vezes em locais em que tem vegetação seca, área de mata. Se for uma área de mata próxima a locais com residência, ou às vezes próximo de indústrias, dependendo do tipo de indústria que é, essa chama pode se alastrar e causar um prejuízo maior. Outro problema é que os balões flutuam nas altitudes mais utilizadas pela aviação. Nos seis primeiros meses deste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, avistou 553 balões em todo o país. Só no estado de São Paulo, foram 303 registros. Uma prática ilegal que pode terminar em tragédia. É importante esse trabalho de divulgação do que tem sido feito, de todos os problemas que podem ser causados, para as pessoas se conscientizarem e verificarem que não é interessante. Antigamente era uma coisa cultural em relação à festividade, as pessoas achavam bonito ver o balão no alto, mas não percebem quais são as consequências. Olha, a gente volta a falar da situação de um hotel em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, que foi consumido pelas chamas. Essas são imagens ao vivo, os bombeiros ainda trabalham para controlar as chamas. São imagens de internet que você acompanha. O fogo começou por volta das 5 horas da tarde, 11 adultos e 4 crianças foram resgatadas do local. O hotel fica em Santo Antônio do Pinhal, essa é a situação de momento. Equipes de São José dos Campos, Taubaté e de Pindamonhangaba ajudam no trabalho de combate às chamas. O Parque da Cidade recebe ajustes finais para a grande festa de aniversário de São José dos Campos no próximo sábado. Vai ser um dia inteirinho de diversão, com muita música para toda a família. Essa grande área verde no Parque da Cidade vai ficar pequena no próximo sábado. A expectativa é que milhares de pessoas venham comemorar os 252 anos de São José dos Campos aqui. A montagem das tendas está quase concluída. Faltam apenas alguns detalhes. Este é o terceiro ano consecutivo que o Festival das Rádios é realizado para comemorar o aniversário da cidade. Uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba com a Prefeitura que vem dando muito certo. É um evento esperado, são shows oficiais de aniversário da cidade. A gente faz com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, principalmente com relação à segurança, para que as famílias venham para o parque, para que a gente veja aqui famílias inteiras, crianças, enfim, curtindo com tranquilidade essa grande festa que São José merece nesses 252 anos. Para facilitar o acesso da população, foi montada uma operação especial, que vai contar com disponibilização de mais linhas de transporte e reforço da segurança. Na entrada do parque, por exemplo, haverá detector de metais. Os portões abrem às 11 da manhã. Para não perder nada dessa festa, a orientação é chegar cedo para evitar filas. E atenção para outras dicas para curtir a festa de maneira tranquila. Durante a programação, será proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas dentro e fora do parque. O público não pode entrar com garrafas de qualquer material, latas, além de objetos cortantes. Se o tempo mudar, leve capa, porque guarda-chuvas serão proibidos. Até sexta-feira, nós pretendemos encerrar já com toda a estrutura montada para o alvará de vistoria do bombeiro. Então, está faltando pouquíssimos detalhes. O principal foco da organização é fazer com que todo munícipe venha a participar e permaneça e saia com segurança do evento. Os preparativos para esse dia todo especial começaram há seis meses. A programação está caprichada. Serão dez shows para todos os gostos e idades. A atração principal será o cantor e compositor sertanejo universitário Tiago Brava. Tudo de graça. Nós teremos show do Brilho no Olhar, show do Salgadinho, show do Serial Funkers. Teremos também a Yasmin Santos, a banda 11 e 20. E para encerrar a tarde, nós teremos um grande show com o Tiago Brava. Só shows aço, hein? Os DJs Malboro e Léo Minas abrem a festa às 11 da manhã. Já a última estrela do evento, Tiago Brava, sobe ao palco às 4 e 40 da tarde. Considerada uma potência no desenvolvimento tecnológico, São José dos Campos é uma das principais vitrines do estado de São Paulo quando se fala em inovação. E assim fica até difícil da gente imaginar que a origem dessa gigante do Vale do Paraíba foi praticamente a mesma das demais cidades da região. A partir de um povoado indígena que, com a chegada dos colonizadores, se transforma em vila e logo ganha status de cidade. São José dos Campos nasceu com a vocação para ser grande e moderna. Tudo começou como aldeia no início do século XVI, época em que colonos e jesuítas disputavam o controle da mão de obra indígena. Em torno de 1680, o padre jesuíta Manuel de Leão transferiu o aldeamento para o local definitivo, onde hoje se encontra a igreja matriz da cidade. Os indígenas foram, portanto, os primeiros habitantes da aldeia de São José do Paraíba. Em 1767, a pequena aldeia foi elevada à condição de vila, com uma economia basicamente de subsistência até meados de 1850. 14 anos mais tarde, ganha status de cidade e comarca própria em 1872. No século XX, São José dos Campos se tornou uma cidade de destaque local, graças ao início de um processo de centralização e concentração de investimentos. O marco foi a cidade sanatorial, que atuou fortemente no setor terciário, com a instalação dos mais variados serviços para atendimento dos doentes. Um período importante, que abriu a primeira porta para intervenções urbanísticas e políticas públicas, que transformaram São José dos Campos em polo regional do Estado de São Paulo. Essa infraestrutura que foi criada nesse período é que chamou as indústrias, chamou o CTA. Então, a partir daí é que nós tivemos o período de crescimento industrial da cidade e, paralelamente, a transformação da cidade num polo tecnológico. O processo de industrialização da cidade, no decorrer dos anos 20, caminha junto com o do Brasil, particularmente do Estado de São Paulo. Chegaram as primeiras fábricas. Entre 50 e 60, veio a rodovia Presidente Dutra, ligando as grandes metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Na sequência, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Embraer. Esta, em 1969. Centros de alta tecnologia que colocam até hoje São José dos Campos em destaque nacional e internacional. Cidade linda, né? Bela história. E ainda nesta edição do Bande Cidade Férias Ecológicas, a empresa de Jacarei realiza oficinas que aproximam os participantes com o contato com a natureza. Hora certa para vocês, 7h12?